Fala aí galera, TheSubbies aqui, bem vindos a mais um vídeo da série Horror Games, estamos aqui com The Rake Hostel Horror Games, The Rake Hostel É uma hora, muito bom E é mais um jogo do tipo, seu sentido, seu objetivo Mas vamo lá Jogamos uma vez, mas tava sem face e quente, então decimos gravar de novo Porque a gente é lindo Ah, mas tá escuro Não sei nada, tem moleque pra... Deve ter... Então olha o pessoal aqui, ele anda O senhor já teria saído correndo no palo, trocando tudo Um hotel, sei lá o que que é isso Uma lanterninha que mal funcionou, uma lanterninha de carro Parece... Não, mas parece... Bota o que tranca larga É, tem aquela lanterninha de... Muita e cinquenta que você compra na esquina É melhor É, mais ou menos isso Vou apagar um pouquinho pra ir mais rápido Tá aí, não é mais rápido, porque eu tenho apagado Não tem nada Eu tô com medo Eu tô com sono Me acordaram 10 da manhã Todos para os 10 Pra vir te acordar Por sério, eu não consegui o objetivo Gostei Caramba, morreu Caramba, morreu Ele sempre morreu a primeira vez Eu vou conseguir Eu vou começar a tocar no estilo bebê Tem problema Corteira Caramba Morre, Mino O Mino O Mino É um cachorro É um cachorro? Não parece um cachorro É um cachorro É um cachorro Caramba Amor, eu não sei como essa molequinha Não tem que ser queirada Ele morreu Ele apareceu Não pode ser ele Direita 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 Apaga É um cachorro Onde você foi, menino? Ah tá Corteira Ah velho Eu não sou eu desespero de jogar isso aqui Uma tv de 40 polegadas Não é legal Olha, banheiro Jogou no PC, na primeira vez Jogou no PC Jogou no PC Jogou no PC Jogou no PC Tem que ser face Tem que ser corpo Mais me bato do que Me assusta O que você não me olhe? 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 Deixa eu ver o que você não me olhe Calma velho Eles estão tentando preparar Para o colo de família Calma Isso não tem graça que isso tem Não consigo Esperou musiquinha Isso é um bom sinal Eu vou ter que correr Então eu vou voltar para trás Tem mais caminhos Vou me cavar, vou me cavar Vou me cavar É, hoje só está mais zoia daqui né? Sem gritaria Sem gritaria Vai ficar um pouquinho melhor o vídeo Espera Tudo isso Cadê o Jihno? Cadê minha mãe? Sua mãe? Oada que estaba trabalhando O casa queども tá trabalhando Cadêêêêêêêê? Red Sonra detectado Maiores Doe o dedo ficar perdendo Não, não Será o banco de parte pro joelho? Ah, vou dar uma costa Ah... Meu Deus do céu De hätte que desapareçam Me aproveite Ele fala essas coisas, ele fica magoado. Daí ele aparece. Então, ele fica magoado. Olha o vídeo, ele não tá aqui. Oh! Tá bonito quando você não... Hã? É ali! Por que é que funciona melhor? Porque tem uma luz aí. É isso? Por que, por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Não, não. Ai, ai, ai. Esquerda ou direito? Esquerda ou direita? Esquerda ou direito? É? Ah! Pam! Você não esteve indignado? Não, é diferente, eu sei lá. Ele é tipo... Esse é anime. Eu me perdi, velho. Não, eu estou sofrendo eu perdi. Vai dar esse nível. Ai! Nossa, esse legisimo. Nossa! Vou apelar a queda da esperança, velho. Vou virar devagar. Agora eu vou dar pra lá. Oh, peraí. Câmera. Olha, eu ia de lado. Como assim? Olha, volta. Nossa, acho que... Você tá fumando, hein, velho. Ah, não. Ele não agarrou, mano. Eu falando um pesadelo branco, velho. Fala uma frase de efeito pra acabar o vídeo aí. Falou, galera. Aí sim. Tá show aí. Bela frase de efeito. Ah! Nossa, que susto, mano. Tá muito concentrado agora. É. Vou esforçar a fazer fixe aqui de você do que de mim. Eu me cago pra jogar. Eu consigo o mouse aí. É mais forte. Mouse? É. Tipo, eu tava jogando um notebook. Quando? Eu tava jogando um pesadelo, gente. Tipo, no começo que você passar por dentro de mim. Você já tava fazendo... De rádio. Ele virou de costas e soltou o computador. Quem? É você? Ele. O Gabriel. Ele virou de costas e soltou o computador. Aí sim. Ah, eu joguei pro burro. Cato é... Ih, porque eu me cago de novo. Só um cagou, tipo, sei lá. Meu fato é coronel. É uma noite. É mentira. O time vai me pegar de noite. Cadê? Cadê? Ah, é verdade. Cadê? Cadê? Se eu tivesse uma monção missa seria mais fácil. Ah, vida seria mais fácil. Seria, seria. Quero ver o Dinho aparecer comigo com um monção missa. Tá. Tá coçando. Tá coçando. Tá coçando. Tá. Mas eu já voltei aqui... Eiii... Vierne to the Vierne. Porra doita. Fazer uns porquê. É... O Damacy tinha ficado com meia hora e eu reduzi paquete. Nossa! Tirei 15 minutos de notificidade. Seria... Eu e o Lichu andando sem fazer nada. Não vou botar a pessoa vazia. Só tem isso nesse jogo? Skyfall! Eu quero pular. Eu não posso pular. Será que eu vou ter coisa no Teto ou no Steam? Nem no... Prez Mediatura. Nem isso. Sua casa não tem Prez Mediatura. Ó... Você tá na cabeça do Triano. Vai ajeitar aqui porque eu tô na costa. Tá mais perto? Sério que cabeça não tem. Eu tô raspando a cabeça do Teto. Eu tô pet. Eu tô pet de seu duelo. É, sim. Ele tá raspando na Teto. Eu também a cabeça do Teto. Só que essas paredes vão ser cortadas na vida. O que você está atrás de mim? Não está. Vem para isso, ele serve. Vem para a gente seguir. Vem para a escadinha ali. Onde? Ah, não é. Você não sabe, não. É brasileiro. Vem para o brasileiro. Eles querem ouvir uma música de fundo. Sério. Ela está no baile funk, babu. Putz, putz, baladinho. Infelizmente, ela está no baile funk. Não é legal. Não, não. Vai dar like. Vai dar like. Eu vou chorar. Eu estou igual. Eu estou doido da merda. Eu estou doido da merda. Zini. Vem, menino. Vem, menino. Agora aqui. É... Eu vou ser progredorino. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse jogo não tem história. Eu não tenho objetivo. Eu falo no começo. Tem história sim. 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 Não, mas é um Creep. É uma coisa em 2003. Ai, velho. Já morreu. Ah, não. De novo não. Eu estou morrendo. Morrendo. Vamos pegar na mão Aí o bruxinho Eu vou pegar ele agora É o bruxo que vai me matar dois Eu pego ele Agora eu pego Mas a coisa é mais engraçada nesse jogo É o satanfica vermelho Você cai no chão Só Ele fica por lá do seu lado Só Ele sumiu É isso aí É isso aí vai ficar por aqui, dê aquele like favorito Valeu Falou